A propaganda de Bolsonaro fala que Lula não é inocente. Mais uma mentira. Está provado que a prisão foi uma grande armação para tirar Lula da eleição, feita por um juiz que depois virou ministro de Bolsonaro. Até a ONU reconheceu. Já Bolsonaro é ladrão. Comprou com sua família 51 imóveis em dinheiro vivo e tenta censurar a imprensa para não revelar o esquema. Chega. O Brasil cansou. O Brasil quer paz. Vote Lula. Vote 13. O Brasil quer paz.